Eu vou, estou terminando de abrir e já vou fazer aqui uma, pedir um intervalo, onde a gente vai suspender por alguns minutos, para que, porque está chegando mais alguns deputados, que está em outra comissão, que está terminando. E aí a gente continua, aí a gente concentra aqui nesta comissão. Obrigado a todos, não vai demorar muito, a gente está voltando. ...proposições da comissão e realizar audiência pública. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende. Essa audiência tem a finalidade de abater a implantação do aeroporto de indústria no aeroporto internacional Tancredo Neves, em Confins. Já está aqui à mesa o senhor Marcos Brandão, diretor do BH Aeroporto, administradora do aeroporto de Confins. E aqui também os nossos convidados. Rogério César, prefeito municipal de Lagoa Santa. Cristiano Elias, prefeito de Pedro Leopoldo. Daniela de Brito Pereira, gerente de estudos econômicos da FIENG. Bruno Cavalho, é promocente, delegado da Alfânica da Receita Federal. Hudson Lítio de Navarro, vice-presidente da Associação Comercial Empresarial de Minas. Astrid Dias, diretor executivo da Associação Desenvolvedores do Vetor Norte. Cristiano Dutra Horta Jardim, relações institucionais da BH Aeroporto. Edilson José de Carvalho, gerente industrial da Câmara de Dirigentes e Logistas. Leonardo Miranda Braga, diretor da CDL e consultor do Conselho de Turismo. Geraldo Magera da Silva, analista institucional do Sistema Osseng. Sindicato das Organizações das Cooperativas do Estado de Minas Gerais. Na mesa comigo, vice-presidente da Assembleia Legislativa, Dalmo Ribeiro. E o presidente da Comissão de Água Pecuária e membro dessa Comissão de Assuntos Econômicos. O deputado Antônio Carlos Arantes, que juntamente é autor também do requerimento que deu origem a essa audiência. Bom, como os autores do requerimento, nós desde dois anos, né Antônio Carlos? Uns três anos a gente tem discutido muito a questão com a Astrid aqui, testemunha disso. O Marcos é novo na empresa, eu conheci os outros dois presidentes, o Paulo e depois o Adriano. É que a gente discute muito aqui a questão do aeroporto com fins, né? Tivemos aqui grandes discussões, tivemos debate, tivemos lá várias vezes, com o que diz respeito à questão do aeroporto com fins, aeroporto de Pampulha. Enfim, até hoje nós tivemos, inclusive, sucesso nessa empreitada do não esvaziamento do aeroporto com fins. Mas o assunto aqui hoje é outro. Quando foi autorizado a instalação do aeroporto de indústria no aeroporto com fins, né? E nós recebemos essa notícia com muito otimismo e muita alegria. O estado, o país, o município, a região hoje vive uma falta de desemprego, um desaquecimento na economia, a gente não consegue vislumbrar a curto prazo essa retomada desse desenvolvimento. Antônio Carlos aqui é testemunho, dá um... Todo dia nós temos visitas no nosso gabinete, pessoas entregando currículo, atraso de emprego. Realmente é uma crise sem precedentes. Então, a gente gostaria de... Eu vou passar a palavra para o Dalmo, como autor também do requerimento, para o Antônio Carlos Arantes, que é autor do requerimento, para o Dalmo, que é nosso vice-presidente aqui da Assembleia. E depois, eu gostaria de ouvir boas notícias do Marcos Brandão sobre em que pé está a instalação do aeroporto indústria e o que a Assembleia Legislativa, principalmente na questão tributária, a gente tem uma legislação tributária mais inteligente, para que possa... O que nós podemos ajudar, o que nós podemos contribuir para a atração de empresas? Porque já está lá a autorização. Aliás, eu gostaria também que, na sua fala, vocês nos contassem quanto tempo essa licença para essa operação, quanto tempo ela demorou. Porque a gente sabe que obter licenças no Brasil, seja ambiental ou alvará, por construir tem sempre sido uma luta. Tem aqui o representante da Receita Federal, o prédio da Receita já está pronto para obrigar o sistema, também muito importante que você tenha essa estrutura pronta. Enfim, agora é só mesmo atrair as indústrias. Então, eu gostaria que o senhor Marcos nos desse em que pé que está aí, se é onde nós podemos contribuir, continuando com, sempre com o nosso propósito aqui nessa comissão, Antônio Carlos é um parceiro, o Down é um parceiro, de fortalecimento e de não esvaziamento do aeroporto de Confins, que hoje é uma porta de entrada maravilhosa do nosso Estado. Hoje mesmo de manhã nós recebemos um representante aqui do Tribunal de Contas da União, para tratar das questões de ferrovias em Minas Gerais, e ele estava impressionado com o nosso aeroporto de Confins. A gente comentando sobre essa audiência, ele veio aqui hoje para falar sobre a questão de ferrovias, que a área afeita ele. Até perguntei se o aeroporto era da área dele, infelizmente não, ele trata lá no Tribunal de Contas da União, não é na questão de ferrovias. Mas, enfim, nós temos um belíssimo aeroporto e a gente está precisando, ele tem uma utilização ainda, a metade da capacidade dele, ele tem capacidade para 22 milhões de passageiros. Bom, enfim, então, vamos ouvir o Dalmo, pelas suas considerações iniciais, o Antônio Carlos Arantes, depois o nosso presidente, e depois vamos ouvir os convidados. Muito obrigado, presidente. Eu quero comentar a vossa excelência, comentando também o deputado Antônio Carlos Arantes, todas as autoridades já citadas e nominadas, peço licença para comentá-los, na pessoa do meu dileto amigo, o prefeito Marião Cristiano, de Pedro Leopoldo, com os nossos vereadores que aqui se encontram também, muito obrigado. Dizer da importância, caríssimos amigos, dessa audiência. Nós sabemos que o aeroporto indústria realmente é a salvação do desenvolvimento socioeconômico, da geração de empregos da região do vetor norte. E sabemos da importância, muito embora não esteja a nossa alçada para que possamos também decidir, é uma questão federal, mas a SEMBAIA, com certeza, não fugirá também do seu compromisso, juntamente com vossa excelência, que tanto tem feito pelo trabalho socioeconômico, como presidente dessa comissão, deputado Arantes, como todos os deputados. E aqui nós estamos também para acolher sugestões, vejo que os prefeitos imbuídos, nesse propósito, de uma forma muito efetiva, muito vigorosa, estão esperando que isso venha a ocorrer. Em primeiro lugar, que nós já temos, desde julho, a LI, a LI, licença de operação. Então, nós já temos o passaporte devidamente legalizado, comprometido, e principalmente aguardando esses passos, que será realmente essa grande conquista na geração de emprego, para a nossa região metropolitana e para o vetor norte. Então, eu quero, em rápidas palavras, a palavra será dos senhores, como diz o nosso presidente, queremos ouvir boas notícias, e eu me coloco também, o ano que vem, este ano, para que possamos também ir à Brasília, construirmos propostas, iniciarmos, quanto antes possível, esse grande projeto, que será, com certeza, hoje, a retenção dos municípios. Sabemos as dificuldades que os senhores prefeitos estão vivendo. Todos os prefeitos, todos os municípios, hoje, assolados mesmo, sem recursos, para nada. Não tem recursos para pagar seus funcionários, para pagar, inclusive, seus compromissos, e, com certeza, nós sabemos a importância dessa conquista para toda a nossa região. Então, eu quero me associar a todos, parabenizando, também agradecendo a disponibilidade de todos que aqui se encontram, o nosso presidente, para trazer boas notícias, e que nós estaremos, com certeza, em busca também, junto ao governo federal, junto ao Senado da República, o que necessário for, para a viabilidade efetiva dessa grande conquista para Minas e para o Brasil. Nós sabemos a importância que tem hoje o aeroporto que é dessa magnitude que será, com certeza, implantado. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer e colocar inteiramente à disposição de todos os senhores. Muito obrigado. Uma palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes. Cumprimentar nossos companheiros, o deputado Roberto Andrade, presidente desta comissão, deputado Dão Ribeiro, vice-presidente desta casa, também, doutor Marcos Brandão, presidente da BH Airport, e na pessoa do Cristiano Marião, também queria cumprimentar os prefeitos e as lideranças de todos os convidados aqui presentes, sendo bastante rápido. nós estamos vendo aí com mais, com ânimo, quando se fala de BH Airport, diante da crise, provocada pelo governo do Estado, desvalorizando esse aeroporto, desvalorizando o vetor norte, trazendo voos para Pampulha, criando esse trauma todo e criando também, paralisando esse projeto de desenvolvimento que o nosso entendimento poderia crescer muito se tivesse o apoio do governo do Estado. Mas houve a resistência dos prefeitos, lideranças, entidades representativas do comércio, da indústria, como a FIENG, a Seminas, a pessoa do Vindolfo, Osseng, Faeng, e tantas. E vimos que conseguimos ter um prejuízo, houve, mas talvez um pouco menor, diante desta resistência. Agora está chegando um governo que é empresário, uma pessoa de visão. Eu espero que o Romeu Zema tenha esta visão progressista, esta visão de crescimento, de ver que aquele aeroporto realmente é uma riqueza, é uma referência para Minas Gerais e para o Brasil. Hoje, nosso aeroporto, a gente vai em várias partes do mundo, e tem lugar que não tem um aeroporto do nosso padrão, do nosso nível. Isso fruto de uma parceria onde a iniciativa privada acreditou e aportou muitos recursos, bilhões de reais, levou-se desenvolvimento, vários projetos que se projetavam para desenvolver aquela região e o aeroporto. Infelizmente, houve aquela ação ruim do governo Fernando Pimentel. Mas queria complementar, porque, mesmo assim, houve essa resistência e agora já implantando o aeroporto e a indústria, que é mais uma proposta de crescimento e desenvolvimento. então nós esperamos que de agora para frente nós só vamos poder discutir aqui, Roberto, coisas boas. Vamos discutir crescimento, vamos discutir desenvolvimento, parcerias de gente que acredita no trabalho, que acredita, que respeita direitos, que respeita contratos. isso é muito importante para que nós possamos atrair desenvolvimento. O próprio Romeu Zema falou muito de parcerias, de privatizações, e acho que está certíssimo. Tem que ter um pente fino, nem tudo é possível, mas muita coisa realmente é possível, mas é muito importante este gesto de mostrar que o aeroporto de Confisa é a entrada principal de grandes empresas, de grandes empresários, de turistas que vêm conhecer Minas Gerais e pensar em investir em Minas Gerais e passa por Confisa. E aí é fundamental nós estarmos aqui para facilitarmos com legislação, com fiscalização, com cobranças para que a agilização seja cada dia maior. Nós acreditamos nessa parceria, eu acredito nessa parceria, Estado, BH e Aeroporto, e fico muito feliz. E gostaríamos realmente que tivesse agora, sabe, doutor Brandão, aí um clarear, porque esta TV, ela chega diretamente no ar mais de 300 cidades, e ela, por mais que o pessoal ache que não, ela é bastante assistida, sem contar que reportagem, audiência como ela vai repetir umas 10 vezes, principalmente no final de ano que não tem muito o que discutir, repete as boas reportagens, então você pode ter certeza que você vai chegar a milhões de pessoas, inclusive pela internet que hoje facilitou tudo. então é importante para nós todos o esclarecimento, o que é o aeroporto indústria, indústria do que, qual o impacto que vai trazer empregos, renda, produtos, é fundamental, então Roberto, queria cumprimentar por estarmos juntos nessa proposta que é muito boa, inclusive o deputado Dalmo que é um desenvolvimentista nato, muito parceiro em todos os projetos para desenvolver o Estado, então essa é a nossa vontade, e hoje eu espero que nós vamos sair daqui feliz desta audiência, diferente de outras audiências, quando se falar de BH Airport, não é, Marião? Era só vendo ações erradas que é só trazer atraso para Minas Gerais, então hoje não, hoje estamos vendo aqui uma possibilidade grande de ações positivas para Minas Gerais, muito obrigado. Bom, registro aqui a presença de Diego Álvaro dos Santos, prefeito municipal do São José da Lapa, e Celso Antônio da Silva, prefeito do município de Confins. Passo então a palavra ao Marcos Brandão, diretor-presidente da BH Aeroporto. Obrigado a todos, agradeço inicialmente ao convite, eu acho que é uma oportunidade ímpar de trazer para toda a população do Estado de Minas Gerais, a todos vocês presentes, o que significa, do ponto de vista prático, a oportunidade do aeroporto indústria. Mas antes de nós entrarmos no tema aeroporto indústria, deputado, eu acho que é importante nós entendermos um pouco da história dos últimos quatro anos. Apenas para contextualizar, é que as condições necessárias para a viabilização de um projeto de desenvolvimento do tamanho do aeroporto indústria, nós já fizemos. Então, apenas como informação, há quatro anos o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, nós tínhamos aproximadamente 25 destinos. Ou seja, nós voávamos deste aeroporto para 25 destinos. de 2014 a dezembro de 2016, foi realizado um investimento de um bilhão de reais, aproximadamente. Graças a este investimento, hoje, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte tem 45 destinos. É o principal aeroporto no país a conectar o norte e o sudeste ao nordeste do país. Então, não tem um aeroporto hoje com tantos destinos ligando o sudeste e o nordeste do país. O que é que significa isto do ponto de vista do desenvolvimento? É que, apenas como informação, 40% do comércio exterior internacional é transportado usando o modal aéreo. 40%, que representa apenas 2% do peso de todo o que é transportado internacionalmente. Ou seja, o futuro das cidades, dos estados, que têm como ambição se desenvolver, gerar emprego, empregos qualificados, passa pelo modal aéreo. Eu vou dar um exemplo prático a vocês todos. A General Electric, todos nós conhecemos a potência que é esta empresa internacionalmente. Basicamente, a principal estratégia da General Electric, há muitos anos atrás, para expandir internacionalmente, foi se associar ao aeroporto de Chicago. Por quê? Por conta da conectividade. Porque usando o aeroporto de Chicago, eles se conectaram ao mundo. E hoje é uma empresa multibilionária. Então, esse é apenas um exemplo da oportunidade que nós estamos discutindo. Ou seja, falar em desenvolvimento na atualidade, não existe outra forma a não ser por meio de um aeroporto internacional. Por quê? Porque nós não vamos mais daqui para o futuro transformar, transportar toneladas. Nós vamos transportar chips e tem que ser transportado rapidamente. Tem que sair daqui hoje e estar na África do Sul amanhã. Tem que sair da China amanhã e estar aqui depois de amanhã. E isto é competitividade. Então, do ponto de vista do desenvolvimento da região, o que é que nós estamos falando? Nós temos um aeroporto internacional no estado de Minas Gerais. Nós temos hoje uma discussão importante acontecendo no nosso país que diz respeito a quem será a terceira porta de entrada do nosso país. A terceira porta de entrada. Se nós fizermos a nossa lição de casa enquanto investidores, enquanto os administradores do aeroporto e fizermos toda uma legislação que nós vamos falar em seguida um pouco, porque ela já existe da forma adequada, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte tem total condição de ser a terceira porta de entrada do nosso país. Apenas uma outra informação do que é que significa isto na prática, senhores. mais ou menos 60% da produção do estado de Minas chega no estado de São Paulo ou no Rio de Janeiro e é transportado ao nosso estado aqui por caminhão, por caminhões. Na prática, isto significa que as empresas localizadas no estado de Minas Gerais não são competitivas, porque o custo de produção e o custo logístico ele é acima da média. Ou seja, gente, utilizar o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte como o principal ponto de apoio para trazer esta produção ao estado vai tornar as empresas mais competitivas. Então, saindo do ponto de vista da competitividade de um modo geral e entrando um pouco mais no aspecto do Aeroporto Indústria, hoje nós temos as licenças ambientais, nós fizemos investimentos importantes para preparar o aeroporto com todas as questões ambientais, nós estamos prontos do ponto de vista ambiental. Nós estamos prontos do ponto de vista da gestão do aeroporto, ou seja, o Aeroporto Internacional hoje, ele tem uma visão de oferecer soluções logísticas para as empresas. o que é que isto significa? Um exemplo prático, atualmente nós temos uma discussão com algumas empresas localizadas próximo ao aeroporto, empresas brasileiras que nós deveríamos e com certeza nós nos orgulhamos, empresas que desenvolveram tecnologia de ponta, mas não conseguem ser competitivas internacionalmente por conta dos nossos impostos. Então, trazendo esta empresa para o aeroporto indústria, isto na prática significa isenção de 100% do ICMS na entrada da matéria-prima. Ou seja, eu trago da China, dos Estados Unidos, de qualquer lugar do mundo, matéria-prima até o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Fazemos a manufatura desta matéria-prima. Ou seja, nós vamos transformar num produto final, dentro do aeroporto. E de dentro do aeroporto nós vamos utilizar da nossa rede de conectividade para distribuir ao Brasil ou ao exterior. Quando nós falamos de exportação, também nós estamos falando de isenção de impostos. Ou seja, as nossas empresas, eu faço a reflexão do conceito da General Electric, nós podemos importar com isenção fiscal de impostos, transformar na região do aeroporto e exportar com isenção. Isto significa um aumento de competitividade muito grande, consequentemente, geração de novos empregos, aumento da produção, enfim, tudo o que nós já sabemos que vem junto com o aumento de produção. E aqui eu trago mais uma reflexão. O que é que significa também na prática aumentar a nossa competitividade? É entrar num ciclo novo que eu tenho falado muito internamente, que eu chamo de nova economia, que é, para mim, a nova economia significa que, quando nós formos mais competitivos, utilizando do aeroporto indústria, a nossa capacidade de atrair investidores e de realizar investimentos, também, ela vai lá para cima. Isto significa, novamente, um ciclo de competitividade de geração de emprego. Então, concluindo, a oportunidade existente hoje, em relação ao aeroporto indústria, significa, existem algumas legislações que destacam estes incentivos, e como isso funciona. Mas eu acho que a oportunidade que nós temos hoje, é de como estudar esta legislação e tornar estas legislações um regime, quem sabe um regime especial, mais simples de ser entendido. Vou dar um novo exemplo. Hoje, nós temos o aeroporto hoje, nós estamos trabalhando, senhores, com quatro companhias que têm um interesse declarado em operar dentro da área alfandegada do aeroporto. E nós estamos discutindo isto. O que é que significa esta discussão? que quando eu entendo uma legislação, eu tenho uma outra legislação que eu tenho que ter o cuidado para não ferir a anterior. E assim nós vamos. Quando eu acerto a legislação A, nós não entendemos a B. Quando eu entendo a B, nós não conseguimos entender a C. E tem uma complexidade tributária muito grande. Então, a oportunidade é que o projeto existe, ele está pronto. Agora, para apresentar esses benefícios às companhias, qual que é o problema que nós temos? As empresas são pragmáticas, são objetivas. Quando você tem uma reunião desse tipo, é para tomar decisão. É de falar, olha, o benefício é o ICMS, o IPI, enfim, são esses os benefícios. E hoje eu tenho que falar para a empresa, olha, eu preciso de três semanas para estudar, para entender. Então, nós temos que estudar caso a caso. eu acho que a nossa meta tem que ser fazer essas legislações já existentes mais simples e que as companhias entendam e elas vão vir nos procurar para fazer o desenvolvimento das suas operações na região do Vetor Norte. Então, sendo muito pragmático, eu acho que nós vivemos um momento de ou nós tomamos esta oportunidade ou essas empresas vão escolher uma outra região para fazer o desenvolvimento. Porque eu tenho sido abordado para discutir oportunidades de transferência de negócios para a região e estamos trabalhando nisto, mas a simplificação da legislação é importante. vou citar um exemplo também a todos os senhores sem entrar no mérito do nome da companhia. Existe uma empresa hoje no Brasil que tem uma operação que é um centro de distribuição apenas material de tecnologia nós poderíamos gerar mais de mil empregos e que eu não conseguia ainda em função deste arcabouço legal colocar uma proposta concreta para essa empresa. Então estamos investindo agora contratamos um escritório cinco advogados estudando para nos ajudar. Então a oportunidade senhores é uma simplificação da legislação. Qual a oportunidade no médio prazo eu acredito que para os próximos quatro anos do ponto de vista do aeroporto ou de algum investidor é de nós fazermos um investimento apenas na área do aeroporto indústria aproximadamente na casa dos 300 milhões de reais é de trazer para esta área aproximadamente 1.5 bi de reais em receitas destas empresas e gerar aproximadamente 5 mil empregos. Isto senhores eu estou falando na área alfandegada do aeroporto porque assim que nós fizermos o aeroporto operar desta forma eu não tenho dúvidas que este é um projeto que será estendido cidade a cidade da região do vetor norte. Então o meu convite é a reflexão é nós temos uma oportunidade real de transformar a área do vetor norte numa das principais áreas de desenvolvimento de tecnologia do nosso país. Eu falo isso e tomo a liberdade de dizer depois de 17 anos de experiência profissional na indústria automobilística depois de quase oito anos morando fora do Brasil estou retornando neste momento dos Estados Unidos eu tenho 90 dias que eu retornei a empresa que eu trabalhava operava em oito aeroportos e o que é que nós vemos que a simplificação da legislação que já existe ela vai fazer com que as empresas venham para a região nós fizemos um estudo recentemente não existe aeroporto no Brasil com uma área plana e propícia à instalação de empresas ou seja que para se instalar uma empresa o investimento não seja tão alto porque não tem que desmatar não tem é uma área pronta ela está pronta para o desenvolvimento não existe esta região no país não próxima a um aeroporto internacional conectado a 45 destinos e um último comentário o aeroporto indústria trazendo empresas de nível internacional e empresas brasileiras também significa naturalmente e historicamente um aumento na conectividade isto significa conectar o estado de Minas Gerais a qualquer ponto do mundo com apenas uma conexão então nós estamos falando nós temos 45 destinos já em nossas mãos e este projeto todo significa transformar o aeroporto na terceira porta de entrada e trazer zero desenvolvimento e empresas de altíssimo valor agregado para a região e desculpa se eu me cedo aqui com o tempo mas eu não posso deixar de colocar que eu me sinto muito responsável em contribuir com isto por quê? porque quando eu olho para a região de Belo Horizonte senhores nós temos as melhores universidades do país nesta região eu estou ainda morando num hotel todos os dias quando eu desço o elevador eu vejo algumas pessoas falando francês ou inglês e eu pergunto o que é que vocês estudam? Estão de férias? Não nós estudamos nas universidades aqui de Minas Gerais então nós estamos recebendo jovens de outros países nas universidades do Estado ou seja nós temos a obrigação de oferecer a estes jovens que estão formando em altíssima qualidade empregos com valor agregado então basicamente do ponto de vista do aeroporto eu acho que nós estamos com certeza prontos mas a facilidade a simplificação da legislação vai fazer com que a gente consiga andar mais rapidamente obrigado muito obrigado doutor Marcos Mandão bom quando se fala em universidade eu não posso deixar de dizer que uma das maiores universidades do Brasil está em Minas Gerais já também na cidade de Viçosa o Bairrizo não me deixa deixar de fazer referência à Universidade Federal de Viçosa que é minha cidade natal por um acaso bom nós vamos ouvir então aqui o Leonardo do diretor do CDL que parece que ele tem um outro compromisso que está representando aqui o senhor Bruno que é o presidente da Câmara e o dirigente do hoje boa tarde a todos estou aqui representando o comércio acho que é muito importante essa iniciativa que a gente está vendo aí acontecer pena que esse projeto ele não pode ser aeroporto indústria e comércio acho que Belo Horizonte a nossa Minas Gerais merece nós temos o nosso PIB de Minas ele é basicamente ele é grande parte dele é composta de serviços e comércio e serviços então a gente tem visto isso a várias empresas aqui da nossa região de Belo Horizonte principalmente estou falando a nível de CDL de Belo Horizonte a minha família mesmo a gente tinha um comércio que era um comércio puljante as organizações rolam que hoje se tivesse a gente tivesse tido a oportunidade de trabalhar conforme outros estados e pagando os impostos que outros estados do país pagam a gente estaria vivo aí estaria presente nesse nessa puljância do comércio de Minas Gerais por várias vezes nós importamos mercadorias trouxemos coisas de fora para na época alguns anos atrás até na época que começou o projeto da legislação para criação do aeroporto indústria então é de grande importância isso até porque se fazia muita importação de mercadorias e a própria exportação tudo por São Paulo e outros estados então Belo Horizonte principalmente Minas Gerais merece isso nós tivemos a criação aqui em contagem da rede da área de entrepostagem de mercadorias que isso ajudou muito a trazer imposto até para cá já que você recebia mercadoria em Santos ou Rio de Janeiro e ela vinha conforme o senhor colocou aí ela vinha para cá e vem ainda por meio rodoviário foi se falado muito há muitos anos que isso na área ferroviária era uma ia melhorar o custo para vir para Belo Horizonte mas não adiantou acabou que a a região ofandegária de contagem ela ficou muito voltada somente para a questão da Fiat e as outras empresas não acabaram não usufruindo dessa questão da entrepostagem que funciona muito bem em Vitória onde as maiores empresas hoje da área de comércio elas têm um depósito elas recebem mercadorias de outros países e elas entrepostam eles recebendo o imposto aqui em Minas Gerais então eu acho que é muito importante a criação desse desse aeroporto indústria conforme eu já falei pena que não é indústria e comércio mas daqui a um tempo a gente pode agregar valor a isso e tornar que Minas Gerais principalmente a nossa cidade Belo Horizonte o entorno volte a ser referência nacional aí nessa nessa parte muito obrigado muito obrigado vamos passar a palavra para o senhor Cristiano Elias dos Reis Costa prefeito do município de Pedro Leopoldo boa tarde senhor presidente eu estendo o cumprimento aos demais deputados deputado Roberto Andrade que está presidindo nosso amigo deputado Antônio Carlos Arantes sempre lutando pelas causas de Minas e também da nossa região deputado dá um amigo do vetor norte de Pedro Leopoldo e também estendo o cumprimento ao Marcos Brandão representante aqui da BH Airport senhores prefeitos aqui o nosso prefeito amigo Diego de São José da Lapa o nosso prefeito amigo Totô de Confins cidade onde que cedia esse investimento tão importante para o estado de Minas Gerais não só para o vetor norte a gente sabe que o desenvolvimento do aeroporto ele interfere no crescimento do nosso estado é importante mesmo que tenhamos e aqui também vou deixar o agradecimento e nossos cumprimentos aos vereadores de Pedro Leopoldo que estão presentes e nos acompanhando presidente da Câmara Geraldo Louro está aqui também o assessor o procurador de Pedro Leopoldo doutor Cristiano que também está presente nós já vimos a importância do aeroporto para a região do vetor norte e tanto para Minas Gerais e enfrentamos também e tem que colocar na pauta uma situação muito complicada até para os investidores que já foi dito aqui em outras reuniões o volume de recursos que foram investidos para o desenvolvimento que o aeroporto hoje tem se eu não me engano saímos de 4 ou 5 milhões de passageiros e quase dobramos para 10 e temos a capacidade de chegar a 22 milhões de passageiros e agora entra Cristiano também a parte do investimento se eu não me engano seria mais uma pista para poder fazer com que o aeroporto se torne mais competitivo e abrir na porta para o aeroporto indústria mas nós enfrentamos desde o ano passado um problema muito sério já viemos aqui na casa legislativa de Minas como também no congresso nacional onde protocolamos com todos os deputados do estado de Minas um recurso para que tenhamos um apoio político que nós temos uma batalha da Infraero na divisão dos voos com a Pampulha e isso não significa que nós teremos um ganho para Minas Gerais tendo mais um aeroporto na Pampulha e esse cálculo já foi feito já apresentado para os deputados para os prefeitos para o prefeito de Belo Horizonte Alexandre Calil que a soma de um mais dois não são dois aeroportos a verdade essa divisão de voos prejudicaria por exemplo o que o doutor Brandão acabou de nos explicar que são as conectividades que nós saímos de 20 destinos mais do que dobramos fomos para 45 e essa divisão de voos poderia prejudicar também esse funcionamento do aeroporto é uma questão que reforço aos deputados desse apoio político com interesse não de uma região nós temos que pensar que esse apoio da casa legislativa e vamos precisar também e está para ser julgado pelo Tribunal de Contas da União pelos conselheiros uma decisão da ANAC que permite o retorno dos voos para Pampolha então é só mesmo para convocar e aclamar a casa e os deputados que são imbuídos nessa empreitada do aeroporto Minas Gerais aeroporto de Belo Horizonte em Confins que atende todo o nosso estado e todo esse crescimento que nós estamos ouvindo de potencial a gente pode às vezes não chegar devido às inseguranças jurídicas de investidores com tanto da situação tributária que tem que ser revista e também como de investimentos sem ter uma garantia do que realmente está sendo cumprido como foi a concessão do aeroporto para BH Airport do aeroporto de Confins e isso pode trazer para toda Minas e principalmente para a nossa região prejuízos então mais é conclamando mais uma vez essa batalha nós estamos para ter uma resposta do do conselho do Tribunal de Contas da União em relação a uma apelação que nós tivemos em cancelar a uma foi eliminar não foi foi é para ser o Astrid até tem mais informações também que está nos acompanhando desde o início de toda essa batalha que a gente tem travado então é mais para poder retomar que tem mais esse problema que é essa briga de trazer o aeroporto para Pampolho mas com certeza temos que rever as situações tributárias de incentivos que como foi muito bem explanado nós poderemos ser a terceira abertura do Brasil para o mundo e isso traz para a nossa região e para nosso estado olhos para investimento no momento no qual nós sofremos tanto por ser um estado minerador e veio uma crise como nós estamos passando cidades como Pedro Deopoldo que também é mineradora nós temos duas grandes fábricas de cimento que estão passando por crise e que deixam a situação financeira da cidade muito complicada e qualquer outra vocação que nós podemos encontrar para a região essa vocação pode ser discutida no entorno do aeroporto como também para todas as cidades que nós estamos no entorno somos hoje unidos 12 cidades e teremos no nosso consórcio nós temos um consórcio unido com 12 e teremos mais uma cidade se Deus quiser a cidade de Santa Luzia onde chegarámos no consórcio com quase um milhão ou passando de um milhão de habitantes representados e nossas vocações de cada cidade podem se estender porque nós temos terreno nós temos logística ligação ao aeroporto e também a próximo por exemplo no caso de Pedro Deopoldo da BR-040 e cada cidade que compõe esse entorno elas têm as suas ofertas que podem proporcionar investimentos em toda a região então é mesmo para colocar o nosso posicionamento estamos juntos nessa batalha por saber que o aeroporto internacional de Belo Horizonte em Confins ele é com certeza muito importante para Minas mas com certeza muito importante para o vetor norte nossa população obrigado senhor presidente e contem comigo no que for necessário para que fazer esse aeroporto se tornar aquilo que os mineiros precisam que hoje é o desenvolvimento achar uma nova vocação para o estado e como se dizia os antigos não colocar todos os ovos num balaio só porque quando cai quebram todos o que aconteceu diretamente na crise nós somos um estado minerador investimentos maiores nessa vocação e quando chegou a crise nesse setor nós ficamos numa situação complicada financeira então obrigado senhor presidente e a todos que estão presentes muito obrigado senhor prefeito bom já que nós falamos aqui o Marcos falou tanto de imposto vamos ouvir aqui o Bruno Carvalho Nepomuceno que é o delegado da Receita Federal boa tarde a todos boa tarde falando aqui pela Receita Federal cumprimento a mesa cumprimento os presentes nós da Receita Federal temos todo o interesse de colaborar e contribuir para que o aeroporto floresça que as atividades sejam incrementadas porque isso nos legitima como instituição que está ali para servir e bem servir a população menina especialmente mas a gente não pode esquecer que a Receita Federal ela é um órgão federal então a nossa legislação ela é federal e ela é basicamente neutra a gente não privilegia um estado em detrimento de outro dessa forma a legislação do aeroporto indústria ela é uma legislação federal e ela está aí desde de 2002 nós já tivemos uma experiência em 2004 2005 onde um piloto funcionou no aeroporto e não houve os operadores da época não seguiram no piloto por que que isso não seguiu por que que apesar de autorizado e o regime estar plenamente funcionando assim apesar do regime estar plenamente em funcionamento não se deu continuidade das operações isso até tivemos na segunda-feira uma reunião com a equipe técnica do aeroporto em que nós sugerimos olha procurem os operadores privados e a infraero à época e busquem resgatar o que que aconteceu que essas pessoas desistiram da da operação do aeroporto indústria não é agora a legislação é a mesma e que traz um outro complicador que eu vejo não complicador mas uma situação que poderia tornar a legislação mais atrativa porque de 2002 para cá outras legislações de outros regimes federais evoluíram e essa legislação ficou parada porque não houve interesse nem aqui nem em nenhum outro lugar do país não se escuta falar em aeroporto indústria então deveríamos então tentar de repente uma modernização de que poderia diminuir essa insegurança essas dúvidas que você tem ao operar aí eu não vou entrar em detalhes aqui técnicos da operação do regime lá no aeroporto hoje teríamos ainda algumas frentes a vencer lá para a operação ocorrer naquele galpão que se situa na outra margem da rodovia de acesso ao aeroporto mas dito isso é o que eu tenho a dizer a gente tem trabalhado diuturnamente para que o aeroporto seja sempre atrativo e uma das atratividades do nosso aeroporto é o nosso histórico de tempos de despacho céleres que inclusive atrai despachos aqui principalmente ligados a área de companhias aéreas batalhamos muito por isso para manter essa excelência e batalharemos também para que a gente possa absorver e atender da melhor forma possível a ampliação dos voos internacionais principalmente e se o aeroporto e a indústria finalmente se consolidar nós estaremos lá e vamos colaborar obrigado muito obrigado doutor Bruno da Receita Federal vamos ouvir então o senhor Hudson Lídio que é vice-presidente da associação comercial empresarial de Minas Gerais Boa tarde a todos caros deputados aí deputado Roberto deputado Dalmo deputado Arantes amigo nosso lá na casa sempre presente companheiro aí da BH Airport é Marcos né tudo bem o senhor colocou aí uma questão pelo que se entende aí a ideia do projeto seria captar empresas que viessem operar dentro do território do aeroporto não é isso essas empresas seriam estimuladas a se instalar lá e produzir lá dentro com algumas benesses do ponto de vista tributário correto bom esse território ele hoje existe como um distrito industrial ele tem hoje uma infraestrutura montada eu vou colocar algumas questões aqui que eu gostaria depois que o senhor respondesse naturalmente que essas empresas vão demandar uma infraestrutura e é uma infraestrutura de distrito industrial suprimento de água energia etc etc supostamente essa área onde eles vão operar é uma área alfandegada que deve estar demarcada já para isso não é isso supostamente também já tem uma legislação específica para esse tipo de ocupação não é mesmo bom o território é um território federal não é isso é um território da união território não é território do município não é isso mesmo por consequência sob legislação federal bom nessa linha seria feito o que um tipo de sessão seria feito uma locação seria feito um comodato que tipo de ocupação que seria permitida que seria exigida da empresa do ponto de vista jurídico da relação contratual outro aspecto da questão dos municípios do entorno do ponto de vista do resultado do aeroporto objetivamente a operação dele o benefício que serão muitos naturalmente para os municípios seriam os benefícios decorrentes não é isso porque do ponto de vista tributário não teria considerando que é uma área alfandegada não é então eventuais tributos tipo ISS essas coisas que seriam que iriam atingir os municípios elas seriam oriundas de atividades decorrentes atividades de apoio a essa atividade em doce então esse é um modelo que eu queria que o senhor por favor esclarecesse para nós mas antes disso tem uma outra questão existe um projeto grande feito por um governo anterior nosso que é o o projeto da aerotrópolis de confins que é uma coisa muito mais ampla do que esse conceito de aeroporto indústria que é o conceito realmente de uma cidade que estaria toda em torno do projeto do aeroporto sendo o aeroporto o instrumento de alavancagem disso e todo um conjunto de captação de universidades de uma tecnologia aeronáutica para se desenvolver na região e todo um conjunto de centralidades que seriam alocadas no entorno do aeroporto com certeza com um benefício para os municípios muito grande muito maior até dado que ele tem uma propensão muito maior de atrair pequenos negócios e atrair o desenvolvimento da região mas vamos voltar à questão do Instituto do Aeroporto Indústria pelo meu entender ele é uma parte desse conjunto da aerotrópole então fica uma pergunta por que não implementar o projeto da aerotrópole considerando que nós temos um governo novo e agora poderia eventualmente estar assumindo esse encargo e desenvolvendo esse aeroporto mas vamos partir do princípio de que a proposta do aeroporto indústria ela é uma proposta convincente é boa mas eu gostaria que o senhor esclarecesse para nós esses modelos qual que é o modelo efetivamente senhor Hudson agradeço a pergunta porque eu acho que nós temos aqui uma oportunidade ímpar de colocar da seguinte forma vamos deixa eu iniciar pelo projeto Aerotrópolis que ele é maior e aí nós vamos voltando para as suas questões eu vou eu gosto sempre de citar exemplos práticos tá pra pra ilustrar as minhas respostas hoje nós temos um projeto no aeroporto que é o desenvolvimento de um shopping center aberto na área do nosso estacionamento é um um projeto que ele tem como perspectiva principal não apenas como apoiar ao passageiro ele tem como objetivo principal é o desenvolvimento e o apoio às regiões é ao redor do aeroporto conectado esse shopping center nós temos um projeto já em fase de desenvolvimento que é de uma rodoviária porque atualmente nós temos aproximadamente 180 ônibus que saem de dentro do aeroporto para vários locais na cidade de Belo Horizonte e região metropolitana e nós entendemos que o desenvolvimento da rodoviária nos ajudaria muito a conectar cidades de até três horas da região aqui metropolitana ao aeroporto com isso contribuindo com novos voos enfim porque muitas pessoas hoje que estão a três horas e meia do aeroporto da cidade de Confins eles muitas vezes tomam ônibus viajam cinco horas para voar de São Paulo para um destino que poderia sair daqui então nós estamos tentando também porque é que eu estou colocando desta forma porque estes projetos fazem parte do conceito de Aerotrópole nós temos hoje uma universidade aqui de Minas Gerais em discussão já bem avançada de que eles gostariam de ter um campus dentro da região do aeroporto então quarta-feira que vem nós temos acho que a sexta reunião para discutir este assunto qual que é o impedimento de todas essas conversas porque é que hoje estes assuntos nós não conseguimos avançar porque tudo isto gira em torno da conexão vou dar um exemplo prático nós temos hoje 14 voos para Buenos Aires está entre ida e retorno para para o aeroporto estes 14 voos eles existem porque aproximadamente 70% dos passageiros não são passageiros de Belo Horizonte e região metropolitana eles são conectados de outras cidades das outras 44 cidades e graças a esta conexão nós conseguimos voar para Buenos Aires onde qual que é o meu propósito aqui com esta colocação é que estes projetos não avançam porque estas empresas hoje quando conversam com o aeroporto eles dizem o seguinte se nós operarmos o aeroporto da Pampulha esta conectividade será destruída e automaticamente nós vamos perder aproximadamente 40% dos nossos passageiros e quando eu perco a conectividade que do ponto de vista prático significa 20 cidades que nós voamos 25 aproximadamente seriam mantidas mas nós perderíamos 20 destinos com isto esta conexão que alimenta o voo por exemplo a Buenos Aires deixaria de existir quando deixa de existir a conectividade deixa de existir o voo quando deixa de existir o voo deixa nós perdemos o interesse do empresário em vir para a região e fazer seus investimentos então esta questão nós sempre retornamos ao mesmo ponto nós temos que encerrar esta discussão ou nós vamos apostar no aeroporto internacional de Belo Horizonte ser a terceira porta de entrada do país ou não ou algum outro estado vai fazer então o ponto aqui é a Aerotrópole é um projeto muito viável de ser implementado o projeto ele foi desenhado para isso os investimentos foram desenhados para isso nós temos universidade deixa eu colocar um outro exemplo do ponto de vista logístico algumas empresas que nós estamos conversando hoje a intenção deles em vir para o aeroporto é porque ele consegue transportar os seus produtos usando a barriga das aeronaves para 45 destinos e ele fala o seguinte se você perder os 20 destinos ou 15 destinos inviabiliza a minha operação eu tenho que colocar um transporte terrestre e aí enquanto não decide-se por operar um aeroporto ou não eu não venho ou seja ao final do dia nós estamos falando de investimentos da segurança jurídica eu faço um investimento hoje e amanhã eu volto a operar um aeroporto desse e eu estou lá com um investimento milionário que não então do ponto de vista da Aerotrópole eu acho que a insegurança são as discussões em torno da Pampulha e de claro uma decisão do Estado em nós vamos fazer este aeroporto a terceira porta de entrada ou não esta é a questão e eu vou ser muito sincero eu sou engenheiro de formação e eu costumo ser muito pragmático esta é uma decisão que nós não temos tempo mais para ficar esperando porque estas empresas estão escolhendo outros locais existe um Estado hoje no nosso Brasil que o ano passado o aeroporto localizado neste Estado cresceu 22% a média de todos os outros aeroportos foi de 4% 3,5% teve um Fortaleza não vou dizer Fortaleza cresceram mais de 20% basicamente por um plano de incentivo de desenvolvimento da região é disso que nós estamos falando simples assim e o comércio vem junto o comércio vem junto e eu vou dar um outro exemplo aos senhores desde julho de 2018 ou seja há 3 meses 4 meses o nosso aeroporto em parceria com a Receita também tem uma área certificada para atuar em regime de entreposta doaneiro então nós temos uma área nós podemos ter um projeto de expandir esta área se houver negócios e o interesse de empresas então nós ou seja a lição de casa tem sido feita as parcerias estão funcionando o apoio da Receita Federal os nossos técnicos engenheiros as coisas estão acontecendo agora o empresário ele tem que ter segurança ele não pode fazer um investimento e amanhã dizer olha eu abri alguns voos do outro lado e perdi a conectividade então as 10 cidades que eu voava não tem mais voo vou citar mais um exemplo aos senhores há dois meses nós perdemos Cristiano um voo para o voo dos Estados Unidos para Miami junto com este voo nós perdemos quatro empresas que traziam cargas dos Estados Unidos para o nosso terminal de cargas sabe por quê? porque não tem o voo sabe para onde essas empresas foram? para São Paulo um voo um voo nada mais para Miami essas empresas deixaram de trazer seus produtos para Minas Gerais direto e vão a São Paulo e agora o que esta empresa que está localizada aqui tem que fazer? tem que contratar uma empresa logística porque tem que trazer de São Paulo para cá e incorpora-se mais custos mais operação logística mais técnicos mais gente para cuidar então a Aerotrópole eu acredito que é um projeto do futuro o aeroporto tem uma boa localização tem uma localização privilegiada no nosso país para distribuir temos o interesse de universidades temos toda a parte aeronáutica já lá na região estão se instalando lá agora recentemente mais uma mudança para a região a operação voltando às suas perguntas a operação realmente do aeroporto indústria as cidades de Lagoa Santa e Confins não teriam o benefício do ISS não teriam mas qual que é o ponto o ISS é a menor contribuição do desenvolvimento o que essas empresas vão fazer é gerar milhares de empregos e receitas indiretas no comércio em todos os cantos da nossa economia então o ISS no final do dia ele é uma parcela muito pequena do desenvolvimento basicamente voltando e concluindo a minha resposta nós não podemos perder a oportunidade de dar um salto enquanto o nosso entendimento de que o benefício do incentivo é com a geração de emprego o aeroporto hoje ele tem nós conseguiríamos fazer o investimento em mais ou menos 200 mil metros quadrados de armazéns de áreas construídas para receber novas empresas nós vamos investir se houver segurança e uma legislação que seja da confiança do empresário para vir para a região nós não temos nenhum problema em realizar os investimentos é do nosso interesse a propósito quando esta empresa assumiu a concessão e venho para o projeto de confins era foi inclusive em função do potencial de desenvolvimento então o nosso compromisso é de realizar os investimentos com a devida segurança jurídica suportado por uma legislação que suporte o desenvolvimento e a atração de empresas nós não vamos fazer um real de investimento no aeroporto enquanto houver a insegurança dos voos de um aeroporto ou outro aeroporto o senhor falou o tempo todo na questão da mudança de legislação eu estou entendendo que basicamente essa mudança de legislação seria a proibição definitiva dos voos na Pampulha se resume a isso para viabilizar o projeto do aeroporto de indústria basicamente o que eu estou dizendo é o aeroporto da Pampulha quando a BH Airport assumiu as operações em 2014 ela tinha um perfil de voo era uma operação regional e o projeto foi desenhado em função da conectividade ou seja aumentar o volume a quantidade de cidades quando no meio do primeiro do primeiro tempo a gente volta a discutir fazer voos a jato no aeroporto da Pampulha esta conectividade está comprometida quando nós comprometemos a conectividade isto inviabiliza qualquer outro projeto de investimento então basicamente o que eu estou dizendo é nós o estado de Minas Gerais a região de Belo Horizonte e metropolitana conceitualmente a nível internacional diz o seguinte uma cidade para comportar dois aeroportos ela precisa de mais do que 25 mil milhões de passageiros o aeroporto internacional de Belo Horizonte em 2018 nós vamos terminar este ano com 10 milhões e 700 mil ou seja nós temos menos da metade da quantidade de passageiros necessária para um segundo aeroporto então basicamente o que eu estou dizendo é o desenvolvimento está muito da região e destes investimentos está muito condicionado aos resultados da decisão destes aeroportos mas não está claro para nós que tipo de legislação que os senhores estão querendo que mude qual que é nós não temos a obrigação de entrar no mérito de qual legislação mudar o que eu estou colocando é o aeroporto ele operava numa condição quando nós assumimos a concessão hoje quando voltamos a discutir a necessidade de operar voos que há quatro anos não estavam no contexto do nosso negócio isso atrapalha todo o desenvolvimento da conectividade a forma de fazer realmente eu não consigo te colocar neste momento mas o que eu posso colocar o senhor é a vocação do aeroporto hoje da Pampulha e tem sido nos últimos anos é uma vocação para voos regionais eu não sei se de alguma forma o prefeito Zastrid se vocês quiserem me ajudar a contextualizar esta esta situação esse desafio mas o grande o grande eu acho que o entendimento simples que eu estou tentando trazer aqui a reflexão deputado é que tudo gira em torno da conectividade 60% da alimentação das nossas aeronaves para voos internacionais não saem de Belo Horizonte ou região metropolitana vem destas cidades quando nós interrompemos esta conectividade naturalmente nós eliminamos a oportunidade de crescer e se desenvolver e as empresas voltando o exemplo que eu mencionei da General Electric o que é que as empresas querem elas querem a facilidade de trazer uma carga que está no nosso terminal de cargas levar num caminhãozinho até a barriga de uma aeronave e voar para qualquer lugar ao invés de contratar uma empresa de logística colocar na rodovia 12 horas 20 horas 36 horas sendo que nós podemos fazer em duas horas de voo em uma hora e meia de voo ou em 10 horas de voo daqui para qualquer lugar do mundo então esta é a discussão que ela é muito simples de ser entendida mas nós sempre nós tentamos às vezes sair do campo do entendimento desta do campo técnico da viabilidade da conectividade para uma discussão às vezes mais ampla no sentido por que não dois aeroportos não se trata de querer um dois ou três se trata de uma discussão técnica tecnicamente e a nível internacional não uma cidade com 11 milhões de passageiros não comporta dois aeroportos ponto isso acontece em todos os países desenvolvidos e nós queremos remar contra uma história que está aí de sucesso a nível internacional então eu sou a favor das reflexões eu provoco no dia a dia minha equipe a romper paradigmas a estudar novas soluções mas existe uma história que ela é categórica não tem espaço para dois aeroportos numa cidade de 10 milhões e 700 mil simples dessa forma e esta reflexão gente ela é muito importante por quê? porque nós enquanto discutimos isto nós estamos interrompendo discussões com companhias internacionais que querem se instalar na região e esta empresa fala Marcos quando estiver pronto eu volto e fica para amanhã deputado e para amanhã e nós vamos jogando para frente só tem um detalhe quando eu jogo para frente uma decisão desta natureza nós temos milhares de jovens na região desempregado desempregado que nós poderíamos e temos a obrigação de oferecer trabalho então nós não estamos decidindo discutindo aqui se tem conectividade ou não nós estamos decidindo tomar uma decisão empresarial que gera emprego e desenvolvimento Muito obrigado só dar para o meu testemunho nós temos uma visita Antônio Carlos Arantes estava junto no aeroporto de Confins no embarque internacional um voo para Buenos Aires mesmo da Azul tinha 25 passageiros de Belo Horizonte para esse voo e eu perguntei a algumas pessoas tinha gente lá de Vitória de Goiânia acho Montes Claros tinha várias Uberlândia pessoas que poderiam pegar esse voo de Montes para Buenos Aires de São Paulo de Campinas de tantos outros lugares então isso é que é isso é que é conectividade essa questão de Pampulha Confins eu acho que isso tem que dar uma decisão definitiva e a gente está acreditando nisso esperando com esse novo governo que a gente tome essa decisão para poder dar segurança tanto para os investidores da BH Aeroporto quanto para as empresas que vão lá instalar para que a gente consiga desenvolver essa região antes das eleições eu tive a reunião com o então presidente do Sindicato com o André eles tem inclusive um projeto que foi apresentado na época para o então prefeito Márcio Lacerda até tentei ter acesso a esse projeto mas esse projeto foi bancado por algumas empresas que tem interesse em investir que inclusive envolve o aeroporto de Carlos Pratos talvez o Astrid conheça esse esse projeto que o aeroporto de Carlos Pratos seria desativado eles fariam lá um conjunto eu estou falando muito de uma maneira muito superficial porque eu não conheço o projeto aquela operação que é feita no Carlos Pratos seria para Pampulha e o aeroporto de Confins continuaria operando com os voos a jato bom isso é um projeto que está o Sindicato se dispôs depois das eleições agora inclusive mudou o presidente apresentar esse projeto em uma reunião eu acho que já passou da hora de que esse assunto seja definitivamente resolvido outro dia por um acaso por uma coincidência eu sentei na mesa do restaurante estava lá o atual presidente da Infraero e ele dizendo que o aeroporto da Pampulha não podia dar prejuízo e a Pampulha dava prejuízo só que a matemática dele não funciona porque é preferível ele tem 49% do aeroporto de Confins é melhor você ter 49% do aeroporto de Confins que vai dar lucro de 76% da Pampulha então é só a questão de matemática a Pampulha dá lucro de 100% de um com perdão da ironia de uma carrocinha de pipoca ou ser 49% de um grande supermercado bom então só para fazer para ilustrar mas eu acho o Antônio Casarante nós é que sempre tivemos a frente dessa dessa questão acho que tem que ter uma decisão definitiva tem que se procurar o novo governo o governador atual o governador Fernando Pimenta eu não quis ele não manifestou disse que o assunto não era pertinente ao Estado era um assunto de nível federal mas eu acho que não dá para ficar nessa insegurança nessas idas e vindas liminar a decisão a ANAC toma posição a Aero outra posição o Tribunal de Contato acho que isso tem que ser porque no final no final das contas está tudo atrelado a nossa discussão hoje aqui aeroporto indústria mas está tudo atrelado dessa conectividade que a gente precisa ter no aeroporto de Confins para que tenha essa atração de empresas para o aeroporto bom vamos ouvir aqui então o Astrid que é o o grande entusiasta lá da que é o presidente da vetor não é isso Astrid Astrid é é da AVENORTE associação dos executores é cliente antigo aqui dessa comissão aqui nessa discussão boa tarde a todos deputado Roberto Andrade uma honra deputado Antônio Carlos Arandes deputado Dalmo doutor Marcos Brandão senhores prefeitos da nossa região Cristiano doutor Diego cumprimento senhoras e senhores só para deixar claro essas duas indagações o projeto do aeroporto do Carlos Prats seria a desativação e a transferência dos voos executivos para a Pampulha aos moldes do aeroporto de San Diego nos Estados Unidos ou seja a vocação para o aeroporto da Pampulha seria para a aviação executiva o que é um grande projeto na verdade não seria desativado o aeroporto da Pampulha o aeroporto da Pampulha teria um projeto específico para a aviação executiva que verdadeiramente daria um superávit não vale desativar o da Pampulha desativar o de Carlos Prats não não sim mas o que eu estou dizendo nem desativar o Carlos Prats transferiria os voos executivos a sua maioria para o aeroporto da Pampulha que é uma vocação e que faria com que o aeroporto hoje seria um aeroporto perdão e as escolas de aviação e as escolas em tudo que se diz respeito a aviação executiva mas dando continuidade aqui tudo isso que nós estamos falando está por uma um pedido de vista do menino do Valder lá do TCU o que é um absurdo porque já foi citado várias vezes aqui a questão da insegurança jurídica a questão da insegurança política e eu particularmente que tenho uma interação muito grande com a Coreia do Sul com empresas da Coreia do Sul às vezes eu sou obrigado a ouvir mas como vou investir em Minas se está acontecendo esse processo dessa insegurança essa quebra de contrato no meio do jogo eu costumo dizer que o capital ele não tem medo de risco faz parte do capital agora mudança de regra não então dentro disso e aí citando a agenda propositiva deputado e não essa reativa que nós estamos falando que infelizmente está interligada uma a outra eu acredito sinceramente que mais muito mais do que somente o aeroporto nós precisamos analisar um projeto desde desenvolvimento do seu entorno sendo o aeroporto o epicentro desse desenvolvimento e aí nós temos que voltar à história e a história é mar porto de mar rio porto de rio ferrovia rodovia em qualquer lugar do mundo hoje qualquer desses países desenvolvidos o aeroporto é tratado como projeto exclusivo e às vezes até de segurança nacional dado a importância desse modal quando o doutor marcos fala de conectividade conectividade é o principal ativo de um operador aeroportuário sem conectividade o aeroporto não opera ele perde a razão ele perde o seu sentido porque companhia aérea ela não opera aeroporto ela opera mercado então isso nós temos que ter ciência e a partir daí quando a gente diz que que as oportunidades no estado são únicas e eu analiso de uma forma muito pragmática e programática marcos esta oportunidade de fazer no entorno do aeroporto um grande projeto porque o termo inovação ele está intrinsecamente ligado a uma interlocução com a comunidade e hoje a comunidade do entorno do aeroporto que são esses 13 municípios e aqui nós temos quatro prefeitos que estão aptos a a chancelar o que eu vou dizer são 13 municípios que na verdade são 2 milhões de habitantes 800 mil votantes que nesta região está com muita força integralizada ao projeto aeroportuário o doutor Marcos não tem com a delicadeza que ele é peculiar ele não tem oportunidade de dizer mas eu posso dizer que a concessão corre um risco nós temos um risco claro de um investimento de 1 bilhão e 800 bilhões em uma concessão que foi adquirida mais 1 bilhão em infraestrutura e mais os 500 bilhões nos próximos dois anos não existirem mais então está na hora de todos os agentes todos os atores participantes partícipes desse processo e aí eu estou falando de Minas Gerais porque o desenvolvimento de Minas está intrinsecamente ligado a esse modal porque nós sabemos que as reservas minerais estão se exaurindo e Minas Gerais em 1908 também era exportador de commodities açúcar e café e sem hoje o resultado da arrecadação do projeto minerário Minas Gerais estaria em 12º estado da União era o 12º estado da União e nós temos uma oportunidade única de transmutar esta arrecadação para um projeto profundo na área de tecnologia de biotecnologia de nanotecnologia e esse projeto não se desenvolve sem um modal aéreo sem um modal aeroportuário porque dentro de uma aeronave num pallet de dois por dois você carrega 25 milhões de dólares que como disse muito bem o Marcos chega do outro lado do mundo em 12 horas ou no máximo em 24 nós temos oportunidade de estabelecer no entorno desse aeroporto queridos amigos aqui presentes um vale do silício ou os modos do vale do silício californiano 75% do dinheiro americano passa pelaquela região e aí isso depende de força política sim depende de um acervo de uma plotagem em que está a sociedade civil organizada em que está o poder público e a iniciativa privada de mãos dadas é hoje o momento de se pensar e de se refletir quando eu digo que precisamos ser programáticos nós temos que entender que nos próximos 10 anos Minas Gerais corre um risco muito grande de perder o seu principal projeto de desenvolvimento se nós não estabelecemos uma ordem de uma agenda verdadeiramente propositiva neste entendimento eu gostaria que isso ficasse registrado senhor presidente Minas Gerais perde uma grande oportunidade de desenvolvimento finalizando a questão do regime Marcos que você disse a expectativa era um rét um regime especial de tributação para dentro do sítio aeroportuário nós temos um exemplo claro e me permitam estender mais dois minutos nós temos uma empresa no vetor norte que é o Hermes Pardini se alguém que está aqui presente já visitou vai chancelar o que eu estou dizendo quando você entra dentro do Hermes Pardini parece que você foi abduzido para a NASA você fala não estou dentro isso aqui é a NASA não é possível o Hermes Pardini hoje registra e processa 75% de todo de toda medicina laboratorial do Brasil poderia chegar a 95% e não chega por incompetência da Anvisa ela poderia fazer 75% hoje do exame laboratorial da América Latina e não faz por incompetência também da Anvisa porque eles precisam de time o just in time deles é muito importante uma reação no exame dura 12 horas o que que o Hermes Pardini hoje está fazendo o negócio dela é exame laboratorial não é logística não é transportar os exames de todo o âmbito brasileiro não é importar aparelho quando dá defeito não é ter problema com greve de caminhoneiros eles querem processar seus exames e ela está contratando uma empresa alemã que vai dar toda essa infraestrutura para que eles possam fazer o que é o business deles que é exame laboratorial e aí esta empresa me perdoe Marcos se eu estou adiantando aqui mas ela tem que estar dentro do aeroporto porque sem o modal aérea ela não opera e o aeroporto que está do lado do Hermes Pardini então eu só estou citando esses exemplos para a gente entender a importância deste projeto e não que ele está isolado dentro de um contexto simplesmente olha nós temos que acabar agora com esta decisão lá no TCU o aeroporto da Bampulha não pode não gente é muito maior é um projeto de desenvolvimento integrado em que todos esses atores como diria o Léo Rola como diria o Flávio da FIENG o nosso querido presidente Lidolfo da Seminas estamos todos integralizados nós da VNorte o nosso intuito é criar verdadeiramente naquela região um projeto de desenvolvimento sustentável meus agradecimentos estamos à disposição viu deputado muito obrigado muito obrigado Astrid vamos passar a palavra Daniela de Brito gerente de estudo econômico da FIENG boa tarde a todos cumprimento as autoridades aqui presentes meus colegas de entidades de classe e aos demais também como representante da FIENG eu não poderia deixar de manifestar o nosso apoio ao projeto do aeroporto indústria que como uma entidade dedicada ao desenvolvimento de minas não somente ao desenvolvimento industrial faz parte do nosso ofício apoiar projetos que convergem com a geração de emprego renda com a atração de investimentos e deixo também o nosso apoio para atuar nos entraves que hoje inviabilizam novos investimentos no Estado como tem feito diuturnamente o nosso presidente Flávio juntamente com a nova diretoria da FIENG e ao Marcos Brandão eu gostaria por gentileza se puder me esclarecer uma dúvida o projeto do aeroporto indústria como um entreposto alfandegário ele possibilita a isenção temporária de impostos correto? eu tenho essa questão Daniela nós temos duas situações nós temos desde julho deste ano a licença para operar em regime de entreposto este regime é o diferimento do imposto ou seja nós vamos liberando as cargas e neste momento você paga o imposto este é um regime no regime do aeroporto indústria é a isenção do imposto aí você não paga imposto então hoje hoje nós temos duas situações nós temos uma empresa por exemplo que nós estamos assinando agora que ela vai operar em regime de entreposto o que é que significa? ela importa mil toneladas nós armazenamos e ela vai retirando 100 toneladas mas 100 toneladas no momento da retirada ela paga imposto então este é o regime do entreposto aprovado agora em julho o outro é a isenção total que é o do aeroporto indústria Marcos essa isenção total que você fala Marcos aqui é de 2006 aquele decreto do governo ou já foi revogado de 2006 que a gente viu um cipoal de tantas leis portarias eu tenho dados aqui que é desde 2006 que deu a isenção para essa operação essa é a mesma vou passar a palavra para o Diego Álvaro que é prefeito de São José da Lapa boa tarde a todos boa tarde ao presidente da comissão boa tarde novos deputados presidente Marcos Brandão meus colegas prefeitos e público e entidades de classe aqui presentes depois de tanto brilhantismo falado por parte dos nossos pares inclusive e mais ainda de Astrid eu vivendo na região do vetor norte por torno de 26 anos a gente viu nos últimos 10 anos um crescimento vertiginoso de toda a nossa região com criação de empregos com a vinda do aeroporto de forma pujante não quanto aquele elefante branco que muitos aqui lembram que ficavam poucos voos sendo realizados e priorizando aqui Pampulha infelizmente nos últimos 3 anos nós vivemos aí um processo de discrédito aqui eu vou colocar como discrédito um processo discrédito tanto por parte do governo do estado tanto por parte de algumas políticas públicas do governo federal em querer manter o aeroporto da Pampulha em um funcionamento pleno tendo como bem disse na anedota do deputado a gente tem um carrinho de pipoca e esse carrinho de pipoca quer ser comparado a um grande supermercado então a gente tem que realmente trabalhar no que é necessário para a nossa região e necessário para o estado de Minas Gerais como bem disse a questão das commodities nós vemos hoje o estado de Minas Gerais cada vez mais se perdendo o capital de commodities até 2016 nós já era o maior estado exportador de minério nós já perdemos esse posto para o estado parar em breve esse posto vai se perdendo cada vez mais e a gente sabe que é algo que é importante para o nosso estado mas como bem disse também Marcos Brandão nós vamos carregar em breve são chips é valor agregado o que gera riqueza para um país o que gera riqueza para o estado e em especial para a nossa região então eu quero só deixar aqui dessa disposição mesmo de São José da Lapa como tem sido não só de São José da Lapa mas dos prefeitos que ali estão em torno do aeroporto e dessa casa legislativa aqui que não medem esforço para que nós estejamos sempre à frente de propostas que possam estar realmente colocando a nossa região e nosso estado como prioridade e não interesses que vão muito além da política então eu falo isso porque o que nós estamos passando em relação a questão do Tribunal de Contas da União por uma decisão que eu acredito esdrúxula ao ponto não meu técnico mas o ponto mesmo de gestão política e de visão de um país que a gente quer para nossos filhos e para nós mesmos de crescimento e desenvolvimento econômico então Assembleia Legislativa é sempre um prazer estar aqui nessa comissão e quero deixar realmente a minha disposição e a de São José da Lapa no intuito de manter o aeroporto como foco de desenvolvimento indutor de desenvolvimento da nossa região e também desenvolvimento do estado de Minas Gerais e em especial da nossa cidade de Minas São José da Lapa muito obrigado muito obrigado prefeito vamos ver agora o prefeito que eu levo o nome do nosso aeroporto lá Celso Antônio da Silva prefeito de Confins boa tarde a todos é uma satisfação é uma satisfação de estar aqui com vocês e sabendo eu vou contar uma historinha aqui rapidinho para vocês no dia 1º de janeiro de 1984 eu fui um dos primeiros funcionários da Infraero e durante todo o tempo nós descobrimos que o órgão público para o órgão público não gera receita então o nosso município passou essa temporada toda com muita dificuldade uma cidade pequena sem praticamente impostos nenhum e daí para frente em 2005 2008 eu assumi a administração estando prefeito e o nosso município também passou por uma dificuldade muito grande daí a pouco veio a BH e porte eu te agradeço por tudo que vem acontecendo embora que nós estamos fazendo mais uma receita lá mas o que que acontece hoje o município ele goza de vamos dizer assim uma boa situação mas também sabendo que com a situação que está o país aí nós também nós estamos sofrendo também e dentro dessa situação o que que acontece os empresários os futuros empresários que visitam o nosso município o doutor Marcos não é diferente do que o senhor falou eles vêm procuram saber aonde que está a situação do aeroporto com a gente e a gente nós não temos resposta ainda de falar se os voos serão permanecidos dentro do aeroporto internacional de Belo Horizonte em Confins ou não daí a pouco a empresa ela vai embora ela não fica mais então isso aí é uma dificuldade muito grande eu acho que isso aí é duas cidades maravilhosas que estão aí em Belo Horizonte com essa essa paisagem essa situação dos moradores daqui maravilhosa Confins pequenininho com o aeroporto eu acho que devia gente nós buscarmos propostas para que pudesse funcionar de uma melhor maneira tirar voos do município já foi falado que não tem jeito é difícil mas tem outras maneiras que nós precisamos de buscar o senhor também falou que o tempo está passando eu também enxergo que sim se amanhã vocês infelizmente Deus é maior se vocês tiverem de tirar essa concessão e ir embora quem vai ir para lá vai infra-aero não estou falando mal dela que eu tive um bom tempo com ela lá mas eu quero deixar para vocês o meu município ele vai acabar então a minha palavra é essa eu agradeço a todos vocês que nós teríamos que buscar uma conscientização a partir desse momento e falar o aeroporto de Confins ele é o aeroporto não apenas de Confins é o aeroporto de Minas Gerais é o aeroporto do Brasil aí sim tudo vai funcionar muito obrigado muito obrigado prefeito vou passar a palavra para o Geraldo Magela da Silva que é da Osseng Sindicato das Organizações da Cooperativa de Minas Gerais boa tarde a todos primeiro parabenizar deputado Roberto Andrade deputado Antônio Carlos Arantes deputado Dalmo Ribeiro e o Marcos Brandão da EHIPO e o Sistema Osseng tem uma visão muito clara e uma posição muito objetiva com relação a isso no sentido do apoio a esse projeto do aeroporto primeiro quero dar um testemunho aqui que já estamos sendo parceiros não é Marcos nós já estamos desenvolvendo projetos de forma objetiva no sentido do cooperativismo estar juntos nesse processo e de que formas vou inclusive aqui deputado colocar de forma objetiva o que isso já está gerando que é o que eu chamo de círculo círculo virtuoso de desenvolvimento as cooperativas primeiro no âmbito do ramo crédito já estão com projetos e se instalando nas cidades do entorno do aeroporto há cerca de 30 dias inauguramos uma agência em Lágua Santa já estamos em entendimento com o próprio BH e Pó também para levar a agência do Cicobi para dentro do aeroporto instalando agências nos municípios do entorno inclusive São José da Lapa Vespasiano Pedro Leopoldo então assim nós temos um projeto viu Marcos hoje que está muito focado na perspectiva da consolidação e da ampliação do projeto do aeroporto de confiança e estamos muito satisfeitos nesse diálogo franco aberto sincero que nós temos desenvolvido com reuniões periódicas tanto lá na sede da OCE quanto lá na BH e Pó e já estamos implementando inclusive uma nova operação de gestão do serviço de transporte passageiros por táxi num projeto construído a várias mãos de forma muito objetiva muito construtiva inclusive com os municípios e o prefeito respeitando as questões dos profissionais inclusive que foi uma coisa tique-se de passagem eu quero fazer aqui um testemunho e eu acho que é importante a gente ressaltar a grande preocupação que a BH e Pó tem demonstrado com as questões sociais viu Marcos acho que sua equipe e você estão de parabéns por essa visão que desenvolvimento de uma perspectiva sustentável não só o desenvolvimento econômico em si o interesse das empresas que é legítimo importante imprescindível para promover o desenvolvimento mas sobretudo com o que que esse desenvolvimento ele impacta no aspecto do desenvolvimento social viu deputado Roberto Andrade então assim muito importante essa questão e outra já estamos discutindo inclusive em função do aeroporto indústria a oportunidade da questão do transporte de cargas onde o cooperativismo de transporte de cargas pelas experiências que temos de logísticas já em algumas em vários projetos já em desenvolvimento do estado chamou o interesse da BH e Pó exatamente em função do projeto aeroporto indústria nós já estamos com a agenda iniciando uma agenda de discussão com relação a isso também então eu quero também aproveitar aqui para agradecer a oportunidade de dizer que o sistema Osseng é parceiro da BH e Pó apoiamos plenamente porque a gente vê a seriedade com que vocês tratam a responsabilidade o zelo a qualidade inclusive da interlocução que é franca sincera leal profissional vocês estão de parabéns eu que estou encarregado de ser o interlocutor da Osseng nesses projetos eu estou muito satisfeito de estar podendo participar não só como profissional mas como cidadão mineiro de ver os benefícios que o aeroporto realmente pode trazer viu deputado Antônio Carlos nós temos uma oportunidade viu deputado de inclusive melhorar a perspectiva de exportação das nossas cooperativas tendo em vista que Minas é o principal produtor de café principal produtor de leite nós estamos vendo inclusive como uma perspectiva de uma plataforma no aeroporto inclusive já sinalizamos algumas conversas nesse sentido também com o pessoal da BH e Pó para que a gente possa ver o deputado Roberto Andrade ter essa perspectiva no aspecto também tecnológico de contribuições então veja bem eu quero só ressaltar isso aqui porque de fato nós precisamos pensar o aeroporto de conflito como foi falado aqui e o cooperativismo tem essa visão clara com relação a isso numa perspectiva de interesse maior do Estado Belo Horizonte é a capital é a nossa cidade é a minha cidade particularmente porque nasci vivo aqui mas nós temos que pensar pensar Minas Gerais e Belo Horizonte vai também se beneficiar do projeto Minas Gerais com absoluta convicção em termos inclusive de atratividade nós estávamos projetando o sistema OCEC está projetando um evento internacional do cooperativismo mundial o deputado Antônio Casara no sentido de um evento de uma feira de negócios para trazer gente do mundo inteiro e o aeroporto ele é a porta de entrada quer dizer então assim são projetos que a gente está em gestação que envolvem também a perspectiva do investimento da perspectiva de um aeroporto com as características que foi projetado e que está se tentando implementar e vemos nisso aqui um benefício muito amplo para toda a região inclusive com investimentos que as próprias sociedades cooperativas começam a pensar nas cidades do entorno do ponto de vista inclusive da área da saúde o sistema Unimed está investindo na melhoria da infraestrutura de saúde dos municípios do entorno também em função do projeto do aeroporto obviamente então é só para ressaltar que nós somos parceiros e temos a mesma perspectiva a mesma visão e vamos cada vez mais nos envolver de maneira objetiva e dar a nossa contribuição estabelecendo essas parcerias então eu acho que é muito oportuno deputado Roberto Andrade a temática dessa audiência essa reflexão aqui provocada pelo Marcos e por todo o trabalho que ele aqui desenvolveu posso fazer só um complemento claro todos esses benefícios muito rapidamente há dois anos deputado 60% dos passageiros do aeroporto eram pessoas de negócio e 40% famílias pessoas que usavam o aeroporto em turismo hoje nós temos 56% dos passageiros que utilizam o aeroporto em turismo e 42% o negócio ou seja depois do investimento e do aumento de 25 destinos para 45 destinos houve uma inversão do negócio não é que reduziu o negócio aumentou mas proporcionalmente mais pessoas utilizam do aeroporto para fazer turismo em Minas Gerais estes benefícios nós não conseguimos nem quantificar este não dá nem para falar de números mas eu acho que é importante destacar a importância que tem sido o aeroporto para o turismo inclusive então é só para finalizar ressaltar que realmente é fundamental que tenhamos essas definições e penso eu que essa comissão aqui deputado poderá fazer como já vem fazendo muito no sentido de promover o aprimoramento inclusive do arcabouço da legislação do âmbito estadual como diz o deputado Dalmo Ribeiro que a gente precisa ter substituir as portarias e os decretos por uma lei que seja mais que dê maior segurança porque os decretos e as portarias podem ser revogadas por ato de ofício já a legislação passa por essa casa e precisa merecer um aprofundamento maior então parabéns pela iniciativa parabéns a BH e POR e a todos os municípios aqui por essa união e eu acho que é através dessa união de esforço que nós vamos realmente conseguir promover esse desenvolvimento sustentável Muito obrigado só uma referência que me veio aqui em uma das discussões que nós fizemos aqui sobre o aeroporto de Confins nós inclusive aprovamos o requerimento sobre a questão da rodoviária quando ele falou de turismo quando você falou de turismo quando você chega no aeroporto de Porto Alegre você tem ônibus direto para Gramado a ideia na época quando nós falamos não chegamos até a falar de rodoviária de ônibus é de um ônibus saindo do aeroporto de Confins para Ouro Preto para Tiradentes para Iotim então lá em Porto Alegre você já vai direto do aeroporto para Gramado e outros aeroportos também então são soluções simples que com um pouquinho de criatividade e um pouquinho de boa vontade do poder público porque o poder público às vezes dificulta muito às vezes uma licença uma concessão ela demora essa história você não conhece mas eu e o Antônio Carlos Arantes tivemos com o Paulo Rangel no secretário de meio ambiente o então colega Sávio era deputado aqui estava na função de secretário de meio ambiente para que fosse concedida a licença ambiental para ampliação do terminal 2 não é isso? porque a BH Aeroporto não conseguia uma concessão uma licença ambiental de uma coisa muito simples porque estava lá julgado junto com a licença ambiental de mais diversas atividades nós tivemos que deslocar a comissão de desenvolvimento econômico para pedir juntamente com o Paulo Rangel para que se liberasse aquela licença ambiental para que as obras continuassem são soluções simples criativas que podem também alavancar o nosso aeroporto eu acho que essa audiência pública serviu para a gente unir as entidades de classe esteve presente aqui as importantes entidades de classe a FIENG associação comercial o CDL o Astrid os prefeitos da região para que a gente se una a comissão de desenvolvimento econômico eu tenho uma posição muito firme muito convicta desse posicionamento conhecer melhor esse projeto do Simboscom e provocar inclusive uma reunião com a equipe do próximo governador porque eu acho que como eu já disse e vou ser repetitivo não dá mais para ficar nessas seguranças desses idas e vindas marcar uma reunião com o próximo governador e levar o posicionamento da comissão de desenvolvimento econômico o posicionamento das entidades de classe do que a gente quer para o aeroporto de confins e para a gente ter tentar adesão dele para a gente poder prosseguir avançar nesse projeto tão importante que é o aeroporto e a indústria essa questão que ele falou do aerotrópole hoje hoje já tem em Dubai nós vamos ficar importante igual Dubai você conhece lá de Dubai na verdade deputado o conceito de aerotrópole é um conceito desenvolvido pelo americano chamado John Cassarda cujo principal ativo é as distâncias são medidas por tempo e não por quilômetros e o aeroporto quando se estabeleceu a oportunidade de virar uma aerotrópole é porque os trechos viários no entorno estavam muito bem definidos e prontos para serem feitos e aí entra o conceito de uma nova centralidade que ele chama de new centrality baseado no work live and play quer dizer a pessoa trabalha vive e se diverte dentro dessa mesma centralidade essa é a base da famosa aerotrópole e aí dentro disso a gente tem uma série de oportunidades que possa inserir dentro disso nós tivemos hoje uma reunião uma audiência para discutir a questão da concessão das novas ferrovias das ferrovias que está vencendo aliás eles anteciparam a concessão nós temos lá próximo a três quilômetros do aeroporto de Confins tem uma ferrovia tem uma linha ferrovia lá que está tem um terminal ferroviário tem um terminal ferroviário lá porque quando você chega no aeroporto da cidade do Cabo você pega um trem você sai lá no centro da cidade do Cabo bom nós já ouvimos todos os convidados eu vou indagar ao Marcos Bradão se tem mais alguma coisa que ele queira acrescentar pois não a nossa posição da Seminas é francamente favorável a apoiar temos feito inclusive algumas ações nesse sentido deputado Arantes tem sido sempre um parceiro lá e acompanhado com a gente de perto eu acho que o parlamento nosso aqui de Minas vai ter um papel importante para resolver esse imbrogue isso não tem a menor dúvida só vai se resolver passando por aqui mas eu queria que o doutor Marcos respondesse para nós uma questão que vem me inquietando há muito tempo o edital a concessão é um investimento alto investimento de médio para longo prazo não se faz concessão para um, dois anos o investimento é grande então naturalmente que todos os riscos foram avaliados e eu pergunto o edital lá atrás não previu uma segurança nesse sentido que assegurasse a evolução dessa tão propalada conectividade que é o nó do negócio bom essa é a primeira pergunta se o edital lá atrás não assegurou isso aos senhores e nessa linha se assegurou ou não eu queria perguntar uma coisa que até hoje ninguém me respondeu quem está quebrando o contrato nessa história é a União é o Estado querendo abrir o aeroporto quem é que está quebrando o contrato que está levando os senhores a uma situação de insegurança jurídica até hoje isso não está claro para nós em relação ao contrato no momento que nós estudamos e fizemos a proposta não existia nada em relação a abertura ou não abertura do aeroporto da Pampulha então não existia clareza em relação a isso passou batido em relação a quebra de contrato sendo muito sincero eu não colocar não usaria estes termos eu acho que não se trata de quebra de contrato eu acho que se trata de uma questão de oportunidade e entendimento de tudo aquilo que é útil ao desenvolvimento do Estado então eu não chamo eu não chamaria de quebra de contrato eu acho que a oportunidade é de utilizar a literatura internacional que eu já mencionei que é o pré-requisito de 25 milhões de passageiros para a viabilidade de dois aeroportos então é uma questão eu entendo que tem que ser discutida no nível político quanto ao entendimento e a recomendação de uma solução que favoreça o desenvolvimento do Estado e a geração de empregos com dois aeroportos isso não vai acontecer bom em d'água então o deputado Dalmo Ribeiro se ele quer fazer suas considerações finais eu acho que essa audiência foi muito produtiva eu lamento muito a ausência do governo atual seria importante que o governo estivesse aqui estar se despedindo mas para sentir a importância da fala dos senhores prefeitos do presidente que está aqui conosco de todos vocês que estão trazendo essas informações e também sinto a ausência do representante do governo da transição embora ambos foram convidados uma audiência audiência pública para isto é para construir propostas é para discutir chamar o debate então eu gostaria de pedir a vossa excelência através de requerimento que eu quero já requerir que as notas taquigráficas dessa audiência com todos os depoimentos bem balizados bem fundamentados sejam encaminhados ao atual governo como também a equipe de transição para que amanhã ou depois quando nós estivermos em janeiro com futuro o governo o governo já terá o depoimento dos prefeitos de todos aqueles que aqui estão reunidos já trazendo informações então este fica feito o nosso requerimento notas taquigráficas a um e a outro e possamos também senhor presidente para o ano que vem dar continuidade a esse debate eu acho que importantíssimo porque nós não podemos aí ficar aguardando essa decisão a questão mesmo de CMS nós sabemos a dificuldade que vive o estado de Minas Gerais nós perdemos muitas indústrias por falta do que? de substituição tributária de regime especial que não foi consolidado deputado Antônio Arantes também o deputado Roberto nós realizamos audiências públicas aqui até quando foi para perder uma indústria do Canadá que estava sendo instalada em Santa Rita do Sapucaí e eu trouxe aqui o secretário de desenvolvimento econômico perguntando por que a demora para pelo menos assinar o protocolo de intenção na substituição tributária no regime especial então nós sabemos as dificuldades todas que nós enfrentamos o que competirá a nós eu acho que nós temos acima de tudo essa obrigação de trabalharmos com leis discussões maiores conforme aqui foi enunciado o doutor Brandão realmente fez a colocação correta é um cipoal de leis substituições tantas coisas mas eu tenho dados aqui que é importante esse projeto mesmo do aeroporto industrial prefeito Marião surgiu a partir da lei 13.449 de 2.000 então faz 18 anos que nós temos a lei na mão passa o governo entra o governo entra aqui e fica no papel então agora eu acho que estou saindo muito animado dessa audiência então eu acho que nós temos que fazer ações mesmo efetivas no momento em encaminhar essa nota está aqui gráficos ao governo futuro não entregar por entregar vamos fazer com que todos estejam lá para expor todos trouxeram ricos depoimentos aqui para que a gente mostre ao governo a importância para o vetor para Minas Gerais para o desenvolvimento geração de emprego então eu quero congratular com todos dizer que nós temos que trabalhar assim na geração de empregos aqui foi falado muito aí do desenvolvimento Vale do Silício eu quero citar Santa Rita do Sapucaí eu sou do sul de Minas minha terra é natal ouro fino quando eu vim para a Assembleia presidente eu comecei a trabalhar como que vamos estimular o desenvolvimento do Vale da tecnologia lá de Santa Rita do Sapucaí e eu fui procurar quem o secretário Blumer Dorothea Werneck para que a gente pudesse trabalhar nesse setor favorecendo a carga tributária e trabalhei muito com a participação da nossa FIENG todos nos ajudaram e fui o autor do projeto Arranjo Produtivo Local Arranjo Produtivo Local veio depois de cinco anos nós conseguimos aprovar o projeto sancionar o projeto aí nós tínhamos 70 indústrias hoje nós temos 280 indústrias em Santa Rita do Sapucaí tivemos também um pool de desenvolvimento fortíssimo aonde em extrema também nós pegamos na mesma linha no mesmo segmento o que nós precisamos fazer como legisladores é isso mesmo é favorecer a carga tributária é discutir mesmo mostrar ao Estado reduzir vamos reduzir carga tributária o emprego está gerando para o município renda ao município CMS para o município então eu acho que nós vamos trabalhar nesse perfil nós temos que fazer isso aí então eu quero me colocar Marcos em ter a disposição nós vamos fazer um trabalho muito grande eu durante dois anos eu fui presidente da frente da indústria mineira deixei de ser porque eu estou na mesa diretora hoje então nós vamos com certeza para o próximo ano retomar com certeza a frente parlamentar da indústria mineira para debater para descarecer ouvir os empresários trabalhar com outros estados é isso que nós temos que fazer é isso que os prefeitos querem pudemos ouvir aqui de todos vocês porque passando o prefeito Marião precisamos gerar emprego renda então eu quero também colocar-me inteiramente à disposição vamos verificar o que vamos fazer na questão matéria legislativa e principalmente tributária a competência é exclusivamente do executivo mas nós podemos fazer gestões sim como nós vamos encaminhar agora para o governo de transição para o doutor Matheus Simões vamos conversar com ele deu uma atenção especial ao nosso aeroporto hoje o nosso aeroporto tem uma realidade para a região então quero te parabenizar gostei muito da sua fala séria de todos vocês e vamos juntos eu acho que nós temos que fazer assim um novo governo com mais esperanças com mais expectativa o governador o futuro governador é o governador eleito é um empresário tem acompanhado muitas declarações dele eu estava muito preocupado trabalhamos muito para o senador Anastasia e muito preocupado quando ele está falando que ia privatizar tudo aí mudou o discurso aí eu liguei para ele governador parabéns você está eleito etc estou praticamente no primeiro momento já satisfeito em parte já estava eleito o senhor já está renovando mudando o seu parecer não vamos privatizar queria privatizar tudo semigre copasa etc tal escola agora as coisas não são assim primeiro os prefeitos estão passando com pires na mão vocês estão acompanhando pela imprensa ontem nós tivemos aqui recepcionando 90 prefeitos que ficaram aqui um ato de protesto dormiram aqui prepararam alimentação aqui em fevereiro nós colocamos 450 prefeitos aqui essa história vem vindo a longo tempo então quando fala vamos garantir o desenvolvimento para o município com o desenvolvimento de renda geração de emprego todo mundo tem que apaudir e eu quero apaudir todos vocês que estão aqui pensando bem então nós vamos ter que com certeza trabalhar muito o presidente Roberto tem uma facilidade grande profundo conhecedor de toda essa matéria que eu tenho acompanhado muito já viajamos para o exterior também para participar de emissões da Assembleia Legislativa quando nós tivemos também várias questões que fizermos então é muito importante trabalharmos nesse segmento conte conosco e muito obrigado a presença de todos Andando Casando você falar o Astrid que é das suas considerações é só uma palavrinha no sentido de Santa Rita de Sapucaí e todo o projeto ele é referência mundial é referência mundial e o que mais estranho é ser nenhum aeroporto perto então olha as oportunidades que nós temos aqui então quando é citado o Vale do Silício é porque o processo econômico do Vale do Silício 75% de todo o capital americano passa por lá 75% da maior nação do mundo economicamente dizendo então é uma oportunidade única que a gente tem de seguir o exemplo de Santa Rita de Sapucaí e fazer essa transferência para o entorno do aeroporto com um aparelho como esse então é só para para chancelar isso aí muito obrigado com relação aos requerimentos o deputado Dalmo na próxima nós não temos coro aqui você como membro da mesa você não participa da comissão você é vice-presidente mas na próxima mas na próxima reunião da comissão a gente aprova os requerimentos incluir também para o prefeito municipal que afinal de contas quando a gente fala em Pampulha e Carlos Prats também está envolvido o prefeito Belo Horizonte uma palavra então para as suas considerações finais o entorno Carlos Arantes fiquei satisfeito com o que eu vi aqui hoje porque como eu bem disse antes quando se falava de aeroporto confio nos últimos anos aqui nós só falamos só de problemas e hoje falamos de soluções nada acontece por acaso quando se pensa num projeto pujante de bastante dinamismo continuar na confiança tem que ter planejamento quando eu falo que nada acontece por acaso tem aquela reflexão que qualquer empreendedor qualquer governo empreendedor esperto ele tem que fazer e que é aquela reflexão onde estamos e aonde queremos chegar qual o nosso projeto qual a nossa proposta onde nós estamos hoje eu sei estamos no fundo pulso nunca aconteceu na história do Brasil um estado onde o governo sequestrasse os recursos dos municípios situação lamentável amanhã inclusive nós estamos aqui em uma audiência pública trazendo os prefeitos para apertar para ver se o governo pelo menos no final de ano consiga não é ajudar não porque isso é obrigação mas pelo menos parar de sequestrar uma parte desses recursos mas foi assim em 2002 se eu me falo em 2002 quando o PSDB assumiu o estado de Minas aquela região do vetor norte era uma região muito desvalorizada e o próprio aeroporto como disse o Marião lá era não vou falar um elefante branco mas era um espaço bastante vazio algumas vezes que eu vou e a gente não tinha nada então não aconteceu por acaso foi uma proposta de política pública e ali no governo PSDB com muita gente planejando e eu cheguei aqui em 2007 quando eu vi a proposta já ampliada do vetor norte eu nem acreditava que ia acontecer porque era muito investimento era um novo aeroporto era uma cidade administrativa grande diferente era uma pista de corrida de cavalo seria uma havia a MG10 que seria uma grande transformação aí o Antônio Carlos e aconteceu mas por quê? porque tinha uma proposta teve um governo que enxugou a máquina na época criou criou expectativas e ao mesmo tempo confiança no mercado e até internacional e viabilizou o vetor norte virou o que virou aí vem ao invés de nós continuarmos ter uma continuidade foi o contrário parece que aquilo incomodava e não teve a continuidade eu confesso volto a repetir que quem está chegando agora é um governo é empresário empresário e falou muito em privatizar falou em parceria falou em qualidade do gasto que é um dos grandes problemas do Brasil hoje é a qualidade do gasto arrecada-se muito e gasta-se mal o negócio fica tudo nos meandros da burocracia e nunca o recurso chega na ponta então eu confesso que me anima e aí você pode ter certeza que essa casa aqui tivemos a felicidade eu, Roberto e Dalmo voltar para casa e sempre tivemos essa ação de crescimento de desenvolvimento de acreditar que ação social você faz é com renda é com dinamismo é com proposta de emprego é fazer as coisas acontecerem e nós três pode ter certeza mas se Deus quiser vai chegar está chegando uma turma nova aí também que nós esperamos que vai nos apoiar nesse sentido e aí o que dependendo dessa casa nós vamos realmente provocar o governo e aquilo que nos provocar terá todo o apoio e eu tenho muita esperança que nós possamos sair desse buraco porque agora é hora mesmo de criar oportunidades e tem lugar que não tem oportunidade vamos falar que por exemplo São Paulo quer ampliar um grande aeroporto de Guarubes ou de Congonhas não tem é tudo urbano as nossas concorrentes mas alguns falam dos três estados mais importantes o Rio para fazer um aeroporto novo tem que fazer com a linha do mar quase não dentro do mar praticamente nós não nós temos pode sair lá em baldim inclusive aquela área já está decretada como de atividade pública inclusive um dos grandes proprietários meu amigo e inclusive é favorável então nós não temos que derrubar um prédio uma casa nem nada é só ampliar inclusive tem uma proposta já um projeto de mais pistas então nós temos tudo então o duro é quando você está no fundo do poço você não tem horizonte não nós temos horizonte e o horizonte é o que? a união é acreditar é juntar todo mundo pensando no bem do Estado então o nosso PSDB inclusive hoje reunimos aqui e fortalecemos aí a nossa proposta de nós temos que ajudar esse governo o Zema vai ser o nosso piloto num grande jumbo e se ele não dirigir bem e cair vai cair nós todos juntos nós temos que ajudá-lo e é o que nós queremos nós vamos estar aqui para não ser não é um entrave sim para ser pilares ser ponte ser parceiros mesmo para fazer esse Estado crescer porque tem aonde tem tudo para isso e nós estamos aí para ser parte desta união para crescer para desenvolver e se Deus quiser nós vamos dar nossa contribuição então eu estou muito otimista quando se fala de BH Aeroport realmente é bacana esses dias eu mesmo recebi um amigo até elegeu deputado agora ele veio passou por Brasília por Mato Grosso do Sul e eu não conhecia ele estava indo inclusive depois para o Espírito Santo mas ele ficou aqui dois dias e ele não conhecia com confiança ele ficou impressionado impressionado eu falei que coisa bacana é um aeroporto de primeiro mundo essa é a realidade e aí só para encerrar quando fala dos entraves realmente o poder público é complicado viu gente olha acontece coisa que a gente nem acredita porque chegou um dia que eu e o Roberto pressionamos o pau não é Roberto vocês falam em investimento vê no jornal aí que vai investir tanto mas por que que não investe já faz um bom tempo vocês estão falando nisso e aí chamamos eles aqui num café inclusive aí eu falei sabe por que deputado nós temos um bilhão para investir sabe por que nós não investimos porque tem uma licença ambiental que está lá na mão de Deus faz mais de ano faz mais de ano essa licença e tem que umas árvores quatro árvores um negócio assim umas coisinhas lá e ele não chega no entendimento só vai chegar não é Roberto eu era o presidente Roberto era o vice e fomos lá no Sábio o Sábio pelo amor de Deus o que está acontecendo aí ele não estava nem sabendo direito o pessoal da Aratec nem estava acho que não foi 15 dias não é Roberto acho que não foi 15 dias estava pronto e aí tal como eu a construção daquela ampliação saiu mais rápido que a licença olha para vocês ver gente que ponto que as coisas chegaram são mais rápido que a licença mental meu Deus agora eu vi que o tema está falando que vai destravar que vai tirar o gesso tirar as traves tirar os obstáculos e nós vamos estar aqui para ajudar a empurrar pode ter certeza disso não votamos nele tomamos um coro danado mas temos que reconhecer que ele soube captar essa essa indignação que o estava no momento ali aquela vontade de mudança ele soube foi competente e nós não temos que ter inveja de ter ciúme não nós temos que ajudar e é o que nós queremos queremos fazer o bem e ver aquele aeroporto ali fazendo a diferença como já está fazendo não é que posso fazer muito mais e encerrando quando se fala da economia eu tenho preocupado eu não sou especialista não eu não sou nem especialista em nada mas entendo um pouco mais do agronegócio e vejo que a grande saída do estado também está pelo agronegócio nós temos muita área aí com baixa produtividade que pode empregar a gente rápido e gerar business grande e com muita logística muito perto temos tranquilamente mais de 3 a 5 de 3 a 5 milhões de hectares de área plana com logística boa e com produtividade baixíssima e com recursos grandes que podem vir de fundos internacionais e até de BNDES aí é para pagar em 7 10 anos então precisa ter esse viés do agro também com muita força mas quando se fala de mineração me preocupa muito porque estamos perdendo realmente o título como você falou aí já perdendo o título de primeiro estado isso a vida toda foi essa a própria nome do estado de Minas Gerais estamos perdendo para parar que de forma esperta inclusive levando gente mineira do governo Anastasia levou para lá e fez um governo diferenciado tanto é que foi reeleito rapidamente com força e hoje com muito investimento no Pará e no Maranhão e que vai realmente já está tomando o nosso título aí com logística com ferrovias próxima do mar então nós temos que continuar incentivando a mineração continuar apoiando facilitando licenças logicamente de forma ambientalmente correta com sustentabilidade para não perder ter mais problemas como já tivemos esse problema dessa marca mas realmente nos preocupa muito e aí nós temos que buscar essa área da tecnologia nós temos de bom e tem muito que explorar e crescer então estamos juntos muito obrigado muito obrigado Antônio Carlos Arantes bom agradecendo a presença dos convidados se cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata em céus trabalhos Obrigado Obrigado Obrigado